Esse é o DJ Six, o moleque ele é muito brabo Os menor mando o passinho, mexe estranho, balança na mão Os menor mando o passinho, mexe estranho, balança na mão No pique do pavelão, tapa no vento, é o passeio do magrão No pique do pavelão, tapa no vento, é o passeio do magrão No pique do pavelão, tapa no vento, é o passeio do magrão No pique do pavelão, tapa no vento, é o passeio do magrão Olha a princesa que subiu, aqui no morrão Olha a princesa que pousou, aqui no morrão Só porque eu tô de pentão, a caga avião Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Olha a princesa que subiu, aqui no morrão Olha a princesa que pousou, aqui no morrão Só porque eu tô de pentão, a caga avião Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Bondi dos papachotos, é o bondi dos bichos papão Bondi dos bichos papão Cloudite dos bichos tapas Ela fal ajudo aydantes Acri dile cuas Metro Mesmo o sonho Lenovo Philippe dos bichos Quem cagula Torona overhead